Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um desenho e fala. Eu deixei ele um pouquinho aceleradinho, tá uns 200%, mas não tá tanto. Geralmente pintura em aquarela demora, né? Então assim, não sei, talvez esse vídeo desse uns 40 minutos se eu deixasse ele na velocidade normal. Não sei se isso agrada a vocês, se não. Se vocês gostam, deixa aí nos comentários, já me avisa pra tipo Ana, pelo amor de Deus, para de acelerar os vídeos. Ou se vocês gostam assim mesmo, levemente acelerando, também me deixa aí embaixo nos comentários e me avisa pra eu saber se esse tipo de vídeo assim vocês gostam mais, que aí eu posso ver de fazer mais, tá bom? Enfim, eu sei que eu tô, entre aspas, vai sumida aqui do canal no YouTube de fazer aqueles vídeos mais cabeça, mais elaborados. O último que eu postei aqui no canal foi sobre a diferença de guache e de aquarela, junto com um tutorial explicando o passo a passo como fazer camadas transparentes em aquarela e também como que você pode trabalhar isso em guache, como que você usa o guache e aquarela pra clarear, pra escurecer e como que você pode, ou melhor, como você não pode usar o guache como se fosse uma aquarela, porque tem essa diferença pela composição das tintas. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, né, linkado nos cards, também na tela final deste vídeo e eu sempre deixo um compilado aqui embaixo nos vídeos no box de descrição, tá bom? Essa minha semana, esses últimos dias tem sido tão corrido que vocês vão entender melhor no decorrer desse vídeo que eu vou explicar com mais calma, tá? Mas era só pra avisar, porque esse vídeo vai ficar na horizontal, mas ele foi gravado na vertical, porque eu gravei lá pro tic-teco, tá? Então o vídeo vai ficar assim mesmo, mas dá pra vocês enxergarem de boas. Então, qual que é a fofoca? Eu não sei se vocês estão me seguindo lá no Anablu Artwork no meu Instagram ou Twitter, que também é o mesmo arroba. E eu andei divulgando no começo de novembro que, por algum milagre, eu não sei como, mas aconteceu, eu passei na curadoria pra participar do CCXP 2020, eu não consigo falar mais direito, eu sempre falo XXXP, então ficou assim, e eu não sou carioca, sou paulista mesmo, só acho que eu tenho uma dislexia língua presa, talvez, não sei, deve ser. Então eu passei dia 6 de novembro que eles, acho que deram a resposta, só que pra eles enviarem o e-mail pra gente poder se cadastrar na plataforma que eles chamam de vitrine, eles só entregaram isso tipo dia 9, dia 10 da semana seguinte, né? Segunda ou terça-feira. E a gente tem que entregar tudo dia 20, que por acaso é hoje que eu estou editando e gravando e eu vou upar este vídeo que você está assistindo agora pro YouTube, então eu tô na correria de fazer tudo isso agora. Porém, contudo, todavia, ninguém tava preparado emocionalmente pro... 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 pro CCXP, né? Não tinha nada confirmado se realmente ia ter, e quando eu me inscrevi, eu falei, ai, não vai dar em nada, né? Não vai dar certo, até parece que eu vou passar, sei lá, né? Se der, deu, deu, se não der, não deu. Aí eu fui lá, super marqueteira, planejamento estratégico, explicando quem eu sou, sobre o que minha marca propõe, o que eu pretendo, né? Super aí, empreendedora criativa, eu fiquei, ai, será que vai dar certo, né? Putz, que droga aqui, sei lá, é muito estranho e tal. E não é que deu certo? Eu até hoje não acredito, é muita coisa pra processar. Então, não aconteceu isso só comigo, né? Aconteceu com um monte de gente que eu tenho acompanhado, que também entrou na CCXP, inclusive minha amiga, BFF Mona Lisa Borelli, que eu já falei dela aqui pelo YouTube várias vezes também, eu tô sempre conversando com ela no Twitter, ela também passou. Então, assim, no momento que a gente tá passando de pandemia e tudo mais, é muito maluco entender que a gente já tá em novembro, que já é Natal. Na minha cabeça, eu ainda tô em junho, eu tô pra entregar meu TCC da pós-graduação e o mundo ainda, sei lá, tá começando, sabe? Não terminando assim, chegando no Natal, sabe? Então, é realmente muita coisa pra processar, é meio assustador. Então, tipo, por exemplo, eu já queria fazer loja online, já queria talvez encarar o meu trabalho de uma forma mais profissional, mais séria. Sim, a gente vive preso numa crença negativa, criado desde sempre pela sociedade, que artista não consegue ter dinheiro, que não consegue trabalhar, que nunca vai conseguir pagar as contas e tal. Cara, é possível, sabe? A gente tem que quebrar muitas crenças, a gente tem que se desconstruir com muita coisa, até com os nossos medos, auto-sabotagem e tudo mais, muita terapia pra conseguir enfrentar e acreditar nisso, sabe? Então, eu já tava com essa pira e esse medo, várias preocupações, tipo, meu Deus do céu, como é que faz uma loja online, como é que eu vou ver o negócio dos fretes, porque eu sempre fiz manual, todos os produtos lá da lojinha, eu vendo tudo direto pelo Instagram, então, tipo, você quer encomendar um sketchbook de aquarela comigo? Tem lá as fotos dos meus produtos, a descrição, preço, tamanho, todas as especificações técnicas. E aí, se você quisesse comprar alguma coisa comigo, você entrava lá no Instagram, me chamava no direct, eu respondia, passava as informações, as fotos que já tava lá, qual estampa tem disponível, como que você queria, quantas folhas, etc, etc. E aí, eu calculava o frete lá, quando você me passasse o CEP, ou eu pesava aqui a encomenda na caixa, tudo bonitinho, e depois eu te passava o CEP. Então, na loja online, meio que o sistema da loja já facilita esse processo manual que eu sempre fiz durante muito tempo. E eu justamente não queria fazer loja online, porque eu não tinha tantos pedidos, né? Então, não fazia sentido também financeiramente, em relação aos custos, de eu abrir loja online e ficar lá pagando mensalmente, é... o... como é que chama? O... pagando mensalmente, né? A mensalidade, né? E tudo mais. Então, eu ainda mantive por um bom tempo, sei lá, uns 5, 4, 3 anos, sei lá, pra... pra vender, né? Sem pagar mensalidade, direto pelo Instagram. Como muita gente já sabe, me acompanha lá na loja, que eu sempre deixo o link aqui debaixo do vídeo, da descrição. Então, é muito processo, né? Tem muita estrutura, muita responsabilidade, muitas planilhas. Então, eu meio que entrei numa crise de auto-sabotagem, de ansiedade, de medo, frustração, dentro dessa primeira semana, que eu teria que ter começado a ajustar todos os meus produtos, as coisas da loja, pra poder organizar e começar a fazer a loja online. Porque, assim, na CCXP, por conta da pandemia, vai ser totalmente online. Então, quando eu me inscrevi, por ser online e tudo mais, a CCXP vai acontecer dentro de uma plataforma lá deles, no site da CCXP, que a gente vai poder colocar todos os nossos produtos online, na vitrine, como eles estão chamando. E a gente ia linkar com a nossa loja online, feito num link externo, que, no caso, eu tô lá na Ilúria, né? Boa parte da galera também foi. E aí, tipo, a gente colocar, tipo, o link das redes sociais, sei lá, vídeos que complementam o nosso trabalho. Por sorte, eu tenho vários, porque eu tenho um canal que chegou a 10 mil inscritos, e eu ainda não acredito nisso. Então, tem muita coisa, assim, pra, né, estruturar. E era muita responsabilidade, muita coisa pra pouco tempo. Tipo, eles deram duas semanas pra gente organizar isso tudo. E se fosse dentro da programação normal, né, da CCXP sem pandemia, que acontece presencialmente, a galera, geralmente, tinha dois meses pra fazer isso. E olha a diferença de dois meses pra duas semanas. Tipo, ok, que quando a gente tá fazendo online, a gente não precisa, necessariamente, ter um estoque. Dá pra gente fazer, tipo, pré-venda, pra saber, mais ou menos, quantas... É... quanto de estoque que a gente vai precisar. Depois a gente manda tudo pra gráfica. É... pra saber a quantidade certa, que aí é bom que a gente não gasta também, não sobra, não falta. E aí, eu me arrisquei justamente pensando nisso, porque, como eu já tenho a lojinha, o que que acontece? É... eu tenho alguns produtos em estoque que, por muito tempo, estiveram encalhados, que eu não consegui vender. Por muito tempo, os meus sketchbooks de aquarela e pra técnica seca são encomendados. Então, eu não tenho estoque, eu tenho que fazer. É tudo encomendado. O que mais? Adesivos e tudo mais. Eu fiz um tempo atrás, mas nunca mais eu tive, assim, retorno, nunca mais tive procura, então, nunca mais fiz. Então, é uma das coisas que eu vou fazer pra CXXP. Ah lá, eu avisei que eu não consigo falar CXXP, então eu vou ter que falar CXXP, então me perdoem. E outras coisas, assim, que eu tinha já em mente, que eu queria fazer, que eu queria voltar a fazer e tudo mais, né? Então, a CXXP online, eu me arrisquei justamente por isso, que não necessariamente eu precisaria ter estoque pra conseguir participar, tipo, né? Pré-venda, eu posso mandar pra gráfica, produzir, terceirizar e tudo mais, então, tudo resolvido. O meu problema mesmo vai ser a questão do frete, como que a loja calcula automaticamente o preço do frete, se vai estar certo, se eu não vou ter, como é que chama? Perda financeira, se eu vou ter, se não vai calcular errado, né? Eu vou perder dinheiro, tem essa questão. Como que você pega seus custos e coloca dentro dos seus produtos, num tamanho de um evento imenso, que eu posso ter uma baita venda, ou às vezes não, também acontece, tem essa questão. Como que eu vou estruturar todos os produtos, como que eu vou me organizar pra produzir todos, porque literalmente faço tudo à mão, né? Porque os meus sketchbooks, meus journals, meus bullet journals são todos feitos à mão, eu costuro tudo à mão, eu encaderno tudo à mão, eu corto tudo à mão, tudo à mão, as estampas aquarelas tudo à mão, mas o bom é que as minhas estampas já estão entre as suas prontas, né? Porque eu já tenho todas as estampas reportadas, padronizadas e tudo mais, porque eu tenho as minhas coleções antigas, né? Eu já tô aí fazendo isso há cinco anos e tudo mais. Eu acho que eu falei disso num vídeo sobre sketchbook, minha tour de sketchbook, acho que eu falei isso, vou deixar linkado aí o vídeo pra vocês, tá? Ai, ai, mas enfim, muito raciocínio. Então, quando eles entregaram, falaram pra gente, ó, você passou no CCCP, então eu precisei de uma semana pra conseguir assimilar tudo isso, porque eu tava morrendo de medo, com ansiedade, com sabotagem, eu não tava acreditando, eu tava sofrendo internamente, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu sou lerda pra muita coisa, sabe? Meu processo criativo, meu processo de interpretação, entendimento das coisas são lerdo, então eu fiquei com muito medo, tipo, meu Deus do céu, esse negócio do frete foi muito complexo e eu precisar de mais dias pra pesquisar e entender isso, e eu não vou dar tempo. Então, esse é um mix de ansiedade, que, tipo, ele triplica o seu medo, a sua preocupação, e você se atrasa inteira. Mas, pela minha sorte, dia 11, eu comecei a fazer as coisas, dia 11 foi numa quarta-feira, eu consegui começar a fazer as coisas, botar as coisas práticas, tipo, fazer lista, e se organizar de tudo que você precisa fazer, é a melhor coisa que tem, super recomendo. Então, tipo, eu tinha quatro listas de tudo que eu precisava fazer da CCXP na frente, na minha cara, e aos poucos eu fui fazendo, consegui ajustar meu horário de sono, acordar cedo, que nem gente, focar e ser mais produtiva, e realmente, eu gosto muito da madrugada, eu gosto muito de ficar fazendo um projeto, estudar aquarela, ou até trabalhar de madrugada, porque eu tenho todo aquele silêncio, minha cabeça fica mais tranquila e tudo mais. mas, boa parte das vezes, quando eu preciso fazer esses trabalhos bem mais complexos, que eu vou precisar muito de tempo, e eu preciso de coisas, assim, a longo prazo, realmente, acordar cedo, 6, 7 da manhã, e começar a já fazer as coisas no seu tempo, sem ficar se pressionando, e ficar agitada, realmente, isso eu senti que faz uma diferença mesmo, porque aí chega no final da noite, você tá morta, descansada, você já quer dormir, e você vê que, putz, eu fiz um monte de coisa, realmente, o dia rendeu, foi produtivo, foi muito bom. Então, sei lá, eu tô aprendendo aí, com o tempo, a lidar melhor com rotina, porque eu consigo lidar com rotina, mas, sei lá, passa um mês, dois meses, eu já fico de saco cheio, eu detesto repetições, eu fico meio irritada com rotina, eu gosto de variar muitas coisas, sabe? Então, é isso, eu tenho pequenos problemas com rotina e tudo mais, e o carro do ovo tá passando aqui no fundo, não sei se vocês vão ouvir, provavelmente, não sei nem se é do ovo, mas é aqueles caras que falam alto no carro, e aí, que mais, enfim, antes que eu tava, até me perdi, porque falar desse CXP é um troço que eu perco o raciocínio muito rápido, porque é muita coisa pra pouco tempo, e pra assimilar tudo isso, é uma maluquice. Mas, enfim, dia 11, na quarta-feira, eu consegui me organizar, e isso é verdade, aí sábado e domingo eu ainda continuei trabalhando feito louco, fazendo as coisas da CXXP, e aí, hoje, dia 20, eu acho que tem pouca coisa pra eu conseguir entregar pra vitrine, eu adiantei bastante coisa, ao máximo que eu fui aguentando durante essas semanas, é bom também que, né, muita coisa já tava, assim, atualizada, adiantada do que eu já tinha antes, que foi muito bom, eu só precisei organizar umas estampas que estavam bagunçadíssimas nas pastas do meu computador, eu tava pra fazer isso há muito tempo, mas eu ficava enrolando, procrastinando, eu falava, depois eu faço e nunca fazia, né, e aí chegou a CXXP e falou, não, você vai fazer isso agora, aí eu fui lá e fiz, nossa, melhor coisa, trouxe uma paz na minha cabeça pro meu computador, que não sei nem dizer, tá muito mais organizado, agora eu sei onde tudo fica, o que mais? Aí eu fiz aí umas aquarelas novas, inclusive eu fiz elas durante as lives que eu ando fazendo lá naquela rede social roxa, sabe, que começa com T e termina com H, que eu descobri recentemente que realmente eu não posso falar o nome desta rede social concorrente de lives do YouTube, porque senão ele vai tirar a minha monetização, vai me tirar do algoritmo, se você quiser, se você não me segue lá na rede social roxinha, sabe, o link dela tá aí embaixo, se inscreve lá, é, sempre que eu for fazer alguma live eu aviso pelo meu Twitter e pelo meu Instagram, e eu sempre vou deixar o link em todas as redes sociais e em todos os vídeos aqui embaixo deles, tá, inclusive quando eu faço live lá na rede social roxa, eu às vezes abro uma live no próprio YouTube, avisando que eu tô lá, que é muito mais fácil vocês saberem que às vezes você não lembra, ou sei lá qual o motivo, né, então se você vê uma live minha aqui, que tá lá com uma imagem roxa da rede social concorrente, falando, oi, eu tô em live, lá na outra, o link vai tá debaixo do vídeo, justamente pra facilitar com que você consiga ir pra lá mais fácil, se perder nos links, tá, então eu aproveitei também pra fazer conteúdo pro YouTube, né, muito influencer, muito criadora de conteúdo mesmo, porque essa coisa do CCXP chegou aí, pegou todo mundo desprevenido, eu não tava esperando que eu ia passar, eu simplesmente me arrisquei de me inscrever no negócio, eu falei, ah, não vou passar, aí eu passei, aí deu aquele desespero, aquela crise de ansiedade, aquele, meu Deus do céu, fiquei uns dias tendo crises existenciais, aí depois eu consegui pegar no tranco, produzir tudo que eu tinha que produzir, e aí, eu tava me planejando pra fazer dois vídeos por semana, em novembro e em dezembro, só que não tá dando muito tempo, porque é muita coisa pra resolver, eu tenho que entregar as coisas da loja dia 20, que é hoje, sexta-feira, mas eu ainda vou continuar trabalhando feito louca na loja, pra dar conta de entregar, e deixar tudo prontinho pra vocês, porque o evento da XXXP é dia 4, 5 e 6, é tipo, sexta-feira, sábado e domingo, de dezembro, então eu tenho tipo, mais uma semana e meia quase, pra deixar tudo pronto, pra deixar tudo pronto, incrível pra vocês, que todo mundo quiser passar na minha loja online, que já tem domínio, é lindo, de mais nome, é anabloartwork.com.br, perfeito, só que a loja ainda não está disponível, porque eu estou arrumando tudo, né? E aí, durante esse XXXP, eu vou poder fazer lives ao vivo, só que dessa vez vai ser pelo YouTube mesmo, que eles vão espelhar no site lá da XXXP, então eu ainda tenho que planejar isso também, não faço a mínima ideia, do que que eu vou preparar de tema, pra conversar com vocês, é muita coisa pra preparar, eu ainda tenho que arrumar o layout da live, que é onde que eu vou encaixar a minha webcam, a minha câmera, onde vocês vão ver, é onde que eu vou botar referência de foto, sabe? Essas coisas. Ah, é muita coisa pra preparar, mas vai dar certo. Se eu já tô dando conta com a rede social roxa, que foi, tipo, duas, três semanas pra entender como ela funcionava, estudar como fazer as coisas, seguir tutorial, que, nossa, eu nunca me estressei tanto na minha vida, porque fazer coisas que são fora da sua zona de conforto, realmente é um negócio que, nossa, socorro, mas deu certo no final. Eu ainda tenho alguns ajustes pra fazer na rede social roxa, porque eu tava brigando muito com a plataforma, eu achei que eu tava fazendo coisa errada, mas era a plataforma que tava dando problema, na questão de colocar os subs, os seguidores, quem que me seguiu, quem que apoiou e tudo mais, e um monte de coisa que tem lá, né? Aí eu tava conversando com um colega, que me ajudou, eu agradeço muito ele, né, Gustavo, sorvetinho, por que que ele tem esse apelido sorvetinho, eu não sei, mas ele tem, então virou sorvete o pedido dele, e aí ele me ajudou nessas questões, e me deu a luz que eu precisava do fim do tio, porque eu tava no túnel, mas eu não tinha luz, mas aí ele veio com a luz, eu fiquei, ai, que maravilha, mas enfim, ai, ai, socorro, me perdi no que eu falar, mas é isso, assim, então, as lives que eu tenho feito na rede social roxa, ela deixa durante 15 dias só na plataforma dela, depois disso ele apaga os vídeos, então o que que eu faço? Sempre quando eu tiver feito uma live, eu vou baixar, talvez eu dê uma editada, porque as vezes tem algumas, alguns probleminhas que dá, então fica tipo um vácuo no meio do vídeo, isso fica meio chato de aguentar, então eu posso dar uma editada, e aí depois eu venho aqui pro YouTube, trago essas lives pra cá, tá, então tipo a live aconteceu lá na rede social roxa, ao vivo, comigo ali na hora, mas quando vocês veem essas lives aqui no YouTube, ela já aconteceu, ela tá gravada, tá, mas aí vocês vão poder assistir quantas vezes quiser, no tempo que vocês quiserem, geralmente, pra aquarelar, alguma coisa, algum estudo, já levo umas duas, três, quatro horas, dependendo, teve as minhas últimas lives, eu levei quase seis horas, pintando, conversando, esperando, secar, e tudo mais, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, na hora que você quiser, se você assiste acelerado, se você não assiste, então tipo, é legal pra você deixar ali no fundo, enquanto você trabalha, faz suas coisas, sabe, falta de conteúdo, vocês não vão ter, talvez de uma forma mais espaçada, talvez, porque senão, eu realmente não dou conta, que é muita coisa pra eu fazer e dar conta, e é uma Ana Luísa, uma Ana Blue só, e eu queria ser um povo, que faz 500 coisas ao mesmo tempo, mas eu ainda não nasci assim, se um dia eu nascer, vai ser muito bom, então tipo, essas últimas semanas, eu acho que vocês perceberam, que eu andei postando umas lives, aí pela semana, justamente pra não deixar elas vazias, né, porque eu levei duas semanas e meia, quase, só pra desenvolver, produzir o vídeo sobre guache, e aquarela, que deu um trabalho danado, pra pesquisar, um trabalho danado, pra criar os exercícios e os tutoriais, pra vocês, o vídeo ficou imensamente longo, então eu tive que dividir eles em duas partes, então acabou fazendo, tipo, uma semana, com um vídeo, dividido em duas partes, super mega blaster, completo pra vocês, que saiu, acho que começo de novembro, se eu não me engano, então, conteúdo de qualidade não falta, então, as lives são, tipo assim, mais fáceis de fazer, porque eu não sigo roteiro nenhum, é literalmente espontâneo, eu vou ficar pintando direto, conversando com a galera no chat, que agora eu consegui colocar o chat, no meu layout, então você vê, na live acontecendo, né, o chatzinho ele aparecendo, com a galera conversando comigo, eu respondendo, e aí é isso, mais ou menos a live, tá, é, se eu parar pra pensar estrategicamente, no YouTube, as lives, as minhas, pelo menos, demoram pra caramba, pra crescer as visualizações, ter alcance, engajamento, meu engajamento, às vezes, cai, capota, despenca, quando eu posto live, isso, às vezes, também atrapalha, até no meu próprio AdSense, que é a forma como eu ganho dinheiro com o YouTube, então, assim, eu penso, é melhor ir preenchendo o YouTube, com lives, enquanto eu não tô dando conta, de produzir vídeo, é, pro YouTube, porque eu tô nessa loucura, de CCXP agora, do que ficar preocupada, com o engajamento, algoritmo, esse negócio chato, que persegue todo criador de conteúdo, que simplesmente tá, tipo, capengando, e me atrapalhando toda, né, então, é mais ou menos isso, e é isso, acho que ficou meio vazio, tudo isso que eu falei, talvez, não sei, mas é isso, e aí, então, eu prefiro colocar, é, vídeos, é, longos, né, das lives, aqui na semana, pra vocês, não ficarem sem nada, e continuar mantendo o ritmo, aqui do canal, sem colocar, deve ficar um buraco, no YouTube, vocês ficarem sem vídeo, tipo, ficar, tipo, sem entender nada, sabe, então, eu andei, achei, achei melhor fazer isso, por enquanto, e depois, eu tento, colocar junto com os outros vídeos, quando eu conseguir, tiver mais tempo, e voltar, a produzir, que nem gente, sem ficar surtada, com o XXXP, e tudo mais, tá, enfim, acho que eu falei demais, espero que eu não tenha falado, super acelerado, porque, quando eu entro nesse assunto, de CCXP, é muita coisa, pra falar em pouco tempo, do mesmo jeito, que, eu tive, pra fazer, muita coisa, pra pouco tempo, então, eu fico acelerada, essas são as fofocas, mais recentes, pra atualizar vocês, o que tá acontecendo na minha vida, que eu não consigo, explicar tudo isso, em stories só, acho que eu precisaria, realmente, de um vídeo, pra contar tudo isso, pra vocês, que eu, nossa, é muita coisa processar, acho que eu já falei isso, né, ufa, mas enfim, é isso, vou voltar aqui, pras coisas da CCXP, espero que vocês gostem, muito desse vídeo, dê o like, curta, compartilha, comenta, espalha, pra Deus e o mundo, se inscreve no YouTube, e lá na rede social roxinha, viu, é isso, fico por aqui, tchauzinho, fui.